E Yuri, vamos abrir hoje a entrevista com uma pergunta do João Felipe do Jornal Acrítica A pergunta dele é a seguinte Yuri, você é um dos jogadores que permanece de uma temporada para outra no Amazonas E nesse contexto você acaba naturalmente sendo uma das referências do grupo Como você absorve essa responsabilidade? Acho que a responsabilidade para a gente é dividida em todo mundo, né? Tanto de nós que ficamos, quanto de quem chega Tem bastante gente experiente também Acho que não é a primeira vez deles no clube Então eles têm essa consciência Mas só que nós, fica a maior responsabilidade de acolher De eles se sentirem à vontade Para fazer uma grande temporada em 2023 com a gente E tendo essa maior rodagem na equipe, que é alguns companheiros Como você avalia o elenco do Amazonas nesse início de pré-temporada? Não, creio que o elenco foi bem montado Tem ótimos jogadores, já enfrentei jogadores em diversos clubes Tem alguns que são amigos meus Então acho que está um elenco bem preparado Para a gente fazer um ótimo 2023 aí, campeonato amazonense Agora a pergunta é do Romulo Almeida, do Globosport.com A primeira, ele fez duas, né? A primeira dele Depois de um ano de sucesso Como você vê as expectativas criadas sobre o clube para 2023? Acho que as expectativas sempre quando a gente passa de um campeonato para outro Sempre são das melhores, né? Acho que a gente fez na Série D aí Em 2022 a gente foi bom, claro A gente fica feliz, mas deixar para trás agora 2023 Com o novo elenco, ficaram algumas peças A gente se juntar para fazer um ótimo campeonato amazonense Focando que é esse primeiro nosso objetivo aí A segunda também do Romulo Almeida É a seguinte Existe um peso maior no estadual pelo investimento E pelo clube nunca ter chegado na final? Todas as competições tem um peso, né? Mesmo se acabar sendo campeão do estadual Aí tem o próximo, vai ser o peso de novo De querer ser campeão novamente Então para a gente trabalhar bem Fazer uma boa pré-temporada E chegar bem para ir passo a passo Para a gente conseguir esse objetivo de ser campeão aí Que é um título que o clube não tem Beleza Encerramos por aqui, né? Fizemos as perguntas aí dos colegas Tanto o João quanto o Romulo Agradecer ao Yuri por ter disponibilizado um tempinho aí Agora está liberado para o café Daqui a pouco tem treino Yuri, obrigado e até a próxima Tchau Tchau